Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar pra você quais são os 3 melhores tipos de investimento pra ganhar dinheiro com a queda da taxa Selic. Hoje a taxa Selic ainda está em 13,75% ao ano, mas não é novidade pra ninguém que ela deve cair nos próximos meses. Talvez começando aí já no mês de agosto. E sabendo que esse movimento ocorrerá, o que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro com essa queda? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você quais são pra mim as 3 melhores opções de investimento pra você ganhar dinheiro com a queda da Selic. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações pra você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E aproveite também pra baixar os 3 materiais gratuitos, que eu vou deixar o link aqui na descrição e que vão te auxiliar bastante no seu estudo sobre investimentos. Que são um guia de dividendos, um guia de renda fixa e um guia de análise de fundos imobiliários. Então vamos lá. O primeiro investimento que eu acredito que deve render bastante com a queda da taxa Selic são os tesouro IPCA mais alguma coisa. Principalmente os títulos que tem um prazo mais longo. Por quê? Porque esses títulos, apesar da antecipação do mercado, ainda são títulos onde você poderá se aproveitar da marcação a mercado. Como fazer pra ganhar dinheiro com marcação a mercado no Tesouro Direto? Pra isso, você tem que apostar em algo que o mercado não está esperando e ainda não tenha precificado. Como por exemplo, essa taxa de juros longos futuros. Por que isso pode acontecer? Porque hoje a gente vê que semana após semana ou mês após mês, o mercado está reduzindo a expectativa de taxa de juros. Algum tempo atrás, esperava-se que a taxa de juros fosse cair menos do que é esperado nos dias de hoje. E investindo no Tesouro IPCA mais alguma coisa de um prazo mais longo, você tem que ter a possibilidade de surpreender o mercado e se posicionar em um título que vá se valorizar com a marcação a mercado. Supondo que o mercado hoje estime que a taxa de juros, a taxa Selic, deva terminar o ano em 12% ao ano. Se você for investir no Tesouro IPCA hoje, essa especulação já estará precificada. Mas, se chegar ao final do ano e a taxa de juros cair mais do que o esperado, você ganhará com marcação a mercado. E é aí que a renda fixa pode dar para você um retorno parecido com um retorno de renda variável. Então, para mim, a primeira opção de investimento que pode dar um retorno muito bom com a queda da taxa Selic é o Tesouro IPCA mais alguma coisa de prazos mais longos. A segunda opção de investimento que pode ganhar bastante com a queda da taxa Selic são os fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo. Como você pode ver nesse gráfico, existe uma correlação negativa entre a taxa Selic, a expectativa da taxa Selic e o IFIX, que é o índice referência dos fundos imobiliários. Na última vez em que teve uma queda expressiva da taxa Selic, a alta do IFIX foi explosiva. Na verdade, essa alta começou quando a taxa Selic ficou estável durante um certo período. Na verdade, é o que a gente já consegue ver nesse ano. A taxa Selic permanece a mesma desde agosto do ano passado. E só essa estabilidade e a expectativa de queda futura da taxa Selic já fez com que o IFIX subisse bastante de janeiro até agora, como você pode ver nesse gráfico do IFIX no ano de 2023. Então, com certeza, quando essa queda da taxa Selic for acontecer de fato, o IFIX terá ainda bastante espaço para se valorizar, principalmente nos fundos de tijolo. Já que a gente sabe que os fundos de papel, a cotação deles permanece mais ou menos estável ao longo do tempo. Já os fundos de tijolo, você consegue ver diversos aí tendo valorizações de 10%, 20% ou até 30% ou até mais, na verdade, nesse ano de 2023. Então, formar a sua carteira de investimento com uma boa parte de fundos imobiliários e tijolo pode ser, deve ser, uma boa opção com a queda da taxa Selic. E a terceira opção que deve se valorizar muito com a queda da taxa Selic, obviamente, são as ações. Da mesma forma que o IFIX, a gente consegue ver uma correlação negativa do Ibovespa com a taxa Selic. E isso também já está se mostrando nesse ano com a estabilidade da taxa Selic e expectativa de queda futura. Isso já está fazendo o Ibovespa subir bastante, como a gente pode ver nesse gráfico do ano de 2023. E da mesma forma que eu destaquei os fundos de tijolo, no caso dos fundos imobiliários, aqui, para o caso das ações, eu vou destacar as small caps. As small caps, ou também as empresas de crescimento, são empresas que costumam ter uma forte valorização nesse momento em que o Ibovespa se valoriza todo em conjunto. Como você pode ver nesse gráfico, o índice de small caps já se valorizou bem mais do que o índice Ibovespa nesse ano. Então, você escolhendo ali, dentro do índice, dentro das empresas menores, ou as empresas de crescimento, uma ou outra que se destacam, você com certeza estará fazendo uma escolha que elevará em muito a valorização da sua carteira de investimentos. Esse foi o vídeo de hoje. E aí, o que você achou dessas três opções de investimentos que devem se valorizar bastante com a queda da taxa de selic? Você concorda com elas? Deixa aqui um comentário me dizendo se você concorda, ou se você discorda também, me diz porquê. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que não sabe que está diante de uma bela oportunidade. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, arroba Pedro Fagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.